Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Isso daqui tá muito bom, mas pode ficar melhor É só você vir pela dia, vem só de maquia Uma marca de sol, quer que a vaga nunca rola E já que tu é de maior, vem cair, rebola por cima Rebola por cima, rebola por cima Já tu vem cair, rebola por cima Rebola por cima, rebola por cima Rebola, não tava, não E já que tu é de maior Vem cair, rebola por cima E a me canchando na pica Caixa na pique E a me canchando na pica Isso daqui tá muito bom Mas pode ficar melhor É só você vir pela dina Vem só de maquinha Uma marca de sol É que a boca nunca rola E já que tu é de maior Vem cair, bola por cima É, bola por cima É, bola por cima Por cima Vem cair, bola por cima É, bola por cima É, bola por cima Por cima Pega a boca nunca rola E já que tu é de maior Vem cair, bola por cima É, bola por cima É, bola por cima Por cima do menor Vem cair, bola por cima É, bola por cima É, bola por cima Por cima do menor E vai me caixando na pica Caixa na pica E vai me caixando na pica É o terror da norte dominando toda a favela caralho É o terror da favela caralho